Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Jurassic World para o canal. E é pessoal, nos últimos vídeos aí estamos tendo bastante dificuldade aqui com o parque, né? Toda vez que dá tempestade aí, danifica, né? A gente teve problema de dinheiro. No momento a gente tá um pouco aí tranquilo no dinheiro, né? A gente tá com 1 milhão e 800 mil, tá? Agora a gente tem aí os nossos dinos aí que a gente recebeu doente, né? Diplodoco, a gente tem um Diplodoco aqui, ó. A gente tem um Carnívoro aqui, né? Metriacantossauro. É uns nomezinhos diferentes, né? Difícil de estar falando. Beleza, deixa eu só olhar aqui uma coisa. A gente tá com um lucro de 108 mil por minuto, tá? E vamos ver aqui se a gente tá pedindo contrato. Deixa eu ver aqui, ó. Contrato. Solistar um novo contrato. Vou pegar um contrato desse aqui, ó. Venda um Dracorex com avaliação de no mínimo 39. Beleza, suponha que eu vou ter que incubar um Dracorex. Para estar fazendo isso. Beleza? Só que, deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que eu vou incubar o Dracorex aqui, porque aí eu pego e tiro ele aqui mesmo depois, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Dracorex. Dracorex. 150 mil. Com avaliação no mínimo 39. Ainda tem que ver isso aí ainda. Modificar genoma. Aqui já vai pra 37 já. Só pra ver que já vai aumentar o preço dele pra eu tá... Tirando. Tem isso também, né? Aqui, ó. 39. Beleza? É isso aí que vocês queriam? 201 mil, né? Só que eu tenho o preço dele pra vender. Só que eu tenho que torcer pra não dar falha na incubação. Tem isso também, né? Beleza. Eu tenho outro ali. Contrato. Libere um Anquilosauro com modificação reparo intensivo. Vamos vir aqui. Incubar dinossauro. Anquilosauro. Vamos lá, né? Modificar genoma. A gente tem esse negócio de reparo intensivo. Resiliência. Instintos agressivo. Reparo intensivo aqui, ó. Eu vou modificar isso aí só por enquanto. Tá? Porque já vai se tornar caro pra largar ele. Ele vai diminuir ali um pouco. Incubar. O que foi que deu ali agora? Isso aí é alguma coisa danificada, né? A cerca lá, ó. Beleza. Deixa eu correr pra ajeitar aquilo lá, né? Posto da guarda florestal. Guarda florestal. Dinossauro pronto pra ser liberado, né? Beleza. Mas... Vamos lá. Tem que ir lá consertar essa cerca logo. Esse é o dinossauro lá que tá danificando lá isso. Mas é elétrica a nossa cerca? Vamos aqui por dentro. Se ele ir por fora, acho que eu não tenho como passar. Ele até danificou. Mas como é elétrica... Acho que ele voltou pra trás, né? Conserto concluído. Beleza. Isso aí não precisa encher. Tá cheio, né? Deixa eu só levar o carro até aqui fora. Beleza. Isso aí, né? Essa ilha aí complicada, mas a gente tem que... Fazer ela, né? Dinossauro pronto pra ser liberado. O Dracorex. Beleza. Só que deixa eu entrar aqui rapidinho. E deixa eu ver se eu já posso solicitar outra cerca quebrada. Onde? Ameaça dinossauro. Ah, ele quebrou lá. Dá o Cé. Não, o Cé é aqui. Helicóptero da Ucé. Adicionar tarefa. Pô, é um carnívoro, né, pessoal? Vai, 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 vai lá. Posto da guarda florestal. Pilotar veículo. Pilotar veículo, né? Vamos lá, novamente. O bicho tá estressado. Tá quebrando a cerca ali. Vou acabar vendendo esse... Esse dinossauro ali, hein? Vai ficar me incomodando assim. Sai da frente, pessoal. Sai da frente. Deixa eu lá consertar a cerca. Sai da frente. Reparei aqui. Reparei aqui. Bora, carro. Vai subir, não? Sério? Onde é que tá a outra cerca danificada? Ixi, o outro saiu lá também? Tá louco. É os dois que vieram, né? Tá me dando trabalho. Beleza. Helicóptero da Ucé. Adicionar tarefa, né? Esse aqui. Beleza. Equipe de transporte. Onde é que tá o... Onde é que eu não fiquei acompanhando? Tá ali, ó. Pegar ali. Largar aqui, né? Pô, só o que falta. Esses bichos vão ficar me dando trabalho aí agora. Vamos lá, vamos lá. CEDC aí logo. Caraca, hein? Problemas no parque, hein, pessoal? Problemas no parque. Tranquilizaram ele? Tranquilizaram, né? Aquele lá tão pegando, beleza. Mas acho que eu tenho mais do que um, né? Equipe de transporte. Pega esse aqui. Vou largar aqui, né? Eu vou acabar vendendo esses aí. Estão me dando trabalho. Aqui eu botei a incubar. Botei, já tá pronto pra ser liberado, né? Eu quero pedir mais contratos. Vou pedir um contrato de segurança agora. Sugiro forte que você considere aceitar este contrato. Esse aqui é facinho, né? Use o centro de expedições para encontrar um fóssil de carnívoro. Beleza. Vê mapa de expedições. Eu tô aqui de Velociraptor, né? Quero descobrir aí mais Velociraptor. Vamos lá. Então, a coisa eu vou acabar vendendo esse aí. Beleza. Vamos liberar o Dracorrex aqui, pessoal? Tá. Liberei o Dracorrex. Eu não vou ficar nem olhando ali, ó. Espera só. O Dracorrex vocês já viram, né? Tem que trazer a equipe agora que dá o Cé. Adicionar tarefa, né? Eu não vou fazer manualmente, não. Bom, bicho. Aí saiu. Já vou tranquilizar e já vou vender já, né? Isso aí. Vou esperar um pouquinho para a gente liberar ali o Ankylo, né? Isso aí era o objetivo do vídeo. A gente tá liberando aí um novo dinossauro que a gente não tinha ainda, né? Trouxeram o Diplodoco de volta. Por que esses bichos estão assim? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Social dele. Ele não é muito social, né? Falta floresta. Floresta ausente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver se tranquilizaram lá já. Beleza. Então deixa eu botar transportar, tá? Equipe de transporte. Aqui. Vender dinossauro. Isso aí mesmo. Mais 114 mil, né? Beleza. Já tranquilizaram, né? Agora vamos vender. Aqui floresta ausente. Aquilo ali tá achando. Então paisagismo, né pessoal? Eu tinha botado aqui para ter só ali os matinhos, mas... Vou ter que... Fazer aqui, ó. É o jeito, né? Mesmo que tire um pouco a... A visão. Vamos ver se melhora isso aí. Ou se eu tenho que colocar mais, tá? Ó, a floresta satisfeito. Ah, agora ele tá satisfeito. Esse aqui então... Qual o problema que tá dando pra gente resolver, né? Campo ausente. Nossa missão ao cuidar desses animais é oferecer um ambiente para que eles possam viver bem. Seu habitat é pequeno demais para eles. Esse é o problema. O habitat para esse aí é pequeno demais. Eu vou permitir que sua reputação fraca afete a minha. Você precisa arregaçar as mãos. Expedição concluída. Os contratos ali concluídos. A gente tá ganhando dinheiro, né? Ela tá querendo que eu libere o Anquilosauro ali. Ela tá braba. Eu relatei seu sucesso para nossos superiores. Parabéns. Tenho uma oportunidade única e desafiadora. Mas vale um aviso. A chapa pode esquentar. De qualquer modo, ninguém disse que este trabalho seria limpo, não é? Incube, libere e abrigue juntos Velociraptor e Dilofossauro. Vai ser uma coisa que a gente tem que fazer, né? Beleza. Só que... Vamos lá. Ah, você aceita o desafio. Muito bem, muito bem. Esta tarefa testará suas habilidades e sua força de vontade. Vamos montar uma situação em que veremos dinossauros competindo entre si. Uma luta, como as que acontecem na natureza. A sobrevivência do mais forte. Beleza. Primeiro, pessoal, eu vou vir aqui, ó. Vamos liberar o Anquilo aqui para a gente terminar aquela... Aquela missão ali, né? É construir ou modificar um cercado capaz de resistir a um combate de dinossauros. Você vai precisar incubar, desenvolver e abrigar dinossauros nesse cercado. Estamos ultrapassando os limites aqui porque eu tenho essa sensação. Criar as condições para que os animais entrem em conflito uns com os outros. Usar o instinto primitivo deles de caçar e matar como testes para que exatamente? É, agora o problema aí é... Dois dinos aí que vão brigar, né? Lembre-se que todos são nossos concorrentes. Então, vender dinossauros prêmio pode trazer lucros no curto prazo, mas nos prejudica no longo prazo. Mesmo assim, você completou esse contrato. Parabéns. E aí está nosso Anquilo, né? Ainda bem que eles pararam de falar para poder... O contrato de entretenimento da Ilha Muerta está em excelente estado graças a você. Por isso, você vai até receber um prêmio. Mais um contrato concluído, né, pessoal? O contrato de contrato era a melhor escolha. E você provou isso. Obrigada. Beleza. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui. O problema do diplodoco aqui, pessoal, é o cercado pequeno, tá? Então, vamos tentar ver se esse aqui a gente consegue aumentar esse cercado. Não precisa ser eletrificado, né? Vamos ver se esse aqui mesmo a gente consegue aumentar. Só que eu vou aumentar primeiro, certo? Para depois a gente... Tirar ali o restante das coisas, né? A gente vai ter que botar outros locais de observação e tal. Eu sei disso, tá? Eu deixei a área ali que eu podia ter usado, né? A gente agora, pelo menos, a gente já sabe que dinossauros grandes, a gente precisa de um cercado muito grande, né? E vamos ver se isso aqui já adiantou, né? Obstruído. Beleza, juntou ali, né? Agora tem que entrar na demolição aqui e tá quebrando isso aqui. Vamos ver se isso vai melhorar ou não, né? A situação. Para ele aqui, ver se ele fica mais feliz agora. Be satisfeito, olha aí, ó. Consegui, hein? Resolvemos esse problema, certo? Aquele contrato ali do Velociraptor, isso aí... Isso aí vai ser para o próximo vídeo para a gente estar liberando, né? Não deixe que mais de três visitantes sejam mortos por carnívoros, por dois minutos. Beleza. Aceitar a missão. E eu quero fazer, pessoal, um cercado grande para carnívoros aqui para trás, tá? Só que, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ir fazendo é... Aquele contrato ali, a gente vai precisar das duas coisas, né? De Lofossauro e Velociraptor. Velociraptor, né? Aqui tem de Dillo, tem de Velociraptor. Beleza. Vamos lá fazendo Velociraptor, né? Em busca dele. Aqui a gente pode estar extraindo o DNA já dele e extraindo o DNA, né? Contrato. Vamos ver se a gente pedir contrato aí. A gente vai fazendo contratos, né? Vamos pedir um contrato dessa aqui, ó. Eu gostaria de fazer uma oferta que você não pode recusar. Quero dizer, você pode, mas por que recusaria? Use a câmera da equipe da Guarda Florestal para tirar uma foto valendo pelo menos 5 mil. Beleza. Vamos aceitar isso aí. Só que agora eu quero começar a ver aqui... O cercado, né? A gente vai ter que fazer um caminho. Porém que aqui, assim, ó. Eu queria puxar um caminho desses largos, né? Essa floresta aí não me deixa ver, né? Beleza. Aqui. O cercado vai ser por aqui, assim. Beleza. Aqui. Aqui eu vou puxar para cá, assim, ó. Cada segmento desse aí vai uns 12 mil, né? Se a gente vai ter que botar esses carneiros que vão brigar, vamos fazer uma área legal, né? E grande. Fora da área, beleza. Isso aí. Por enquanto, isso aí, né? A gente vai fazer torre de observação de um lado, local de observação do outro. Vamos tentar fazer um cercadinho. Top. Ah, já fiz torto ali agora, já. Beleza. Aqui vai ter passagem também. Devo lhe dar os parabéns e agradecer também. Então, aqui estou. Mais um contratinho concluído, né? Bom que a gente está com 12 milhões, né? Aqui já fica fora da área. Beleza. Deixa aí por enquanto, né? Vamos tentar começar a mexer o cercado. A gente vai produzindo aqui o cercado por enquanto. Para no próximo vídeo aí, a gente talvez começar aí, né? A ver o que a gente precisa. Aqui é portão, beleza? Aqui o cercado. Só que eu tenho que lembrar que tem que ter espaço ali para o caminho. Para eu estar botando os locais de observação. Será que isso aí é suficiente? Ah, é o local de liberar o Dino, né? Deixa nós. Que é... Vai bastante para fora, né? É isso. Eu não pensei. Qualquer coisa, o local de liberar o Dino a gente pode deixar para cá, né? Para o lado. Aqui é fora da área de construção. Beleza. Vamos lá. Eu vou ter que passar o cercado e ver, né? Como é que está a coisa. Expedição concluída. Eu tenho que lançar mais expedição lá. Mas deixa eu só puxar essa frente, pelo menos. Sem energia. Eu vou ter que puxar a energia para cá. Seja tudo isso, tá? Tá? Não posso ir tanto. Porque eu quero colocar local de observação do lado ali também, né? Beleza. Agora aqui. Puxar para cá, né? Beleza. Aos poucos a gente vai construindo. Deixa aí. Vamos fazer um cercadinho legal, né? Se a expedição voltou, vamos mandar de novo, né? E vamos focar por enquanto no Velociraptor. Depois a gente vê o Dilo, né? Vê fósseis. Isso aqui é para vender. 320 mil. Isso aqui vai extrair bastante DNA. E aqui também, né? Beleza. Agora. Pedir mais contratos. Vamos pedir mais contratos. Além que eu podia ver aí esse negócio de tirar a foto ali, né? Vamos ver se a gente consegue isso aí. Guarda florestal. Pilotar. Veículo. Bom que eu já tenho que alimentar ali, ó. Já vamos aproveitar isso, né? Encher ali. E tirar a foto do Diplodoco para ver se vale uns 5 mil. Beleza. Tirar a foto. Tirar a foto. É, vale quanto essa foto aí? Ah, louco. 10 mil. Aí sim, hein? Facinho, facinho. Pode não ser uma obra de arte, mas gostei. Já vamos alimentar o outro comedouro ali também. Já aproveitar, né? Que a gente está aqui. Beleza. Vamos lá. Alimenta isso aqui. Show de bola, né? Quanto que eu estou ganhando por minuto? Ó, vem o traque atrás de mim. Vai fora, traque. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui o que eu estou ganhando por minuto aqui. Estamos ganhando 133 mil, né? Vamos lá solicitar um novo contrato. Vamos pegar aqui do Isaac mesmo. Não deixe que apagões ocorram por 10 minutos, né? Beleza. 3 milhões e 400 mil. Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Cercados. Observação. Beleza. Energia. Tudo bem. Estou ligado. Energia e aquilo ali, né? Beleza. Só que eu vou botar um local de observação aqui. Qualquer coisa depois se a gente precisar fechar, dividir os cercados, se a gente quiser, a gente pode estar fazendo isso, tá? Ó, aqui eu posso meter outro negócio de observação desse, ó. Isso aí é pra cá a observação, né? Se a gente quiser estar dividindo o cercado depois, a gente pode estar fazendo. Beleza. Olha aí, ó. Os dois locais de observação colocados, né? Aos poucos a gente vai montando esse cercado aí. Sem pressa, tá? Alcance 200 de receita bruta por minuto. Bruta. Acho que isso bruto tem, né? Ainda não? Beleza. Ainda não alcançamos isso. Tranquilo, né? Ver mapas de expedições. Vamos lá. Vamos no... Velociraptor de novo, né? Ele já tá com 44%. Caminho não conectado. Eu sei. Isso aí... Tá tranquilo. Pá, 320 mil de novo? Assim a gente gosta, né? Botando dinheiro no bolso para a gente poder gastar. Energia. Não, não é a energia que eu quero. Cercado, né? Cerca elétrica. Beleza. Isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer um cercadão grande, né? Top. Vamos lá. Vamos aprendendo a construir. Para quando for lá para a ilha nublar lá. Que lá a gente vai fazer nosso parque definitivo mesmo, né? Aí a gente... Tranquilo. É aqui. Eu não vou conseguir botar outra observação aqui nesse canto. Talvez ali atrás sim, né? Talvez. Não sei. Vamos ver. Vamos até puxar isso aqui meio que reto aqui. É o jeito. Qualquer coisa a gente consegue colocar uma observação ali assim, né? Uma torre de observação. Aqui do lado a gente também consegue, eu acho. Ixi. Cerca quebrou? Doença contraída. Onde é que tem cerca danificada aí? Beleza. Deixa primeiro ali na doença contraída, né? Caraca. Aqui dá trabalho, hein, pessoal? Aqui está dando trabalho a situação. E tem local danificado aí agora também. Rifle. Acertei. Medicou já. Beleza. Tem mais doente ainda? Tem mais um doente. Está lá, ó. O problema é que o trike vem para cima, né? Tem que cuidar isso. Ele está vindo. Olha, cadê o dinossauro doente? Eu tenho local danificado aí para estar... Consertando, né? Ainda também. Beleza. Beleza. Acertei. Tem outro doente agora? Onde? Aí. Está demais, né? Caraca. Complicou. Olha lá. A gente estava bem mais tranquilo. Aqui está... Acertou. Administrando medicamento. Vai completar ou tem que atirar de novo? Acho que completou, né? Não, não completou. Ixi. Sai, o anquilo vem para cima. Bom saber que o anquilo também vem para cima. Sai, trike. Sai, trike. Eu tenho que acertar outro tiro no trike ainda. Ó, a tempestade chegando. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estou vendo que está sob ataque. Eu estou nele. Tem dino solto no parque. Beleza. Acertei. Beleza. Alerta de tempestade. Por que não está dobrando? Vamos lá que vai aparecer coisa danificada. Tem local danificado. Lá, não. Estava aparecendo que tinha dino solto também. Não sei. Não está aparecendo lugar nenhum danificado aqui. Para mim agora eu não entendi. Onde está aparecendo local danificado aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Não. Vamos ver na tempestade agora, né? Cai de olho. Provavelmente isso aqui eles estão falando. Vamos ver. Depois a gente fornece energia, né? Estrutura danificada. Cadê a equipe da guarda florestal? Pilotar veículo. Vamos lá, né? Dar tempestade é isso aí, né pessoal? Tem que correr. Para ajeitar o que estiver estragado. Só que onde é que está estragado aqui alguma coisa? Eu não sei. Tem que sair do carro e olhar. Ah, é aqui para trás. Está tranquilo. Deixa aquilo ali. Depois eu vou lá consertar. Ou eu vou botar aqui agora também, né? Adicionar tarefa, né pessoal? Vamos começar a delegar um pouquinho. Está meio complicado, né? As coisas alimentar ali. Depois eu coloco. Para deixar ir ali. Deixar passar essa tempestade. Para depois a gente continuar mexendo aqui nas coisas, né? A gente já está com 28 minutos de vídeo. Eu quero pelo menos terminar o cercado aqui, tá? Vamos terminar o cercado. Para depois a gente fazer o que tiver que fazer. Acho que a tempestade começando a passar, né? Não danificou muito dessa vez, pelo menos. Deixa eu ver se isso aqui está... Ali, aqueles negócios que eu estava falando ali, por causa disso aqui. Só por causa do caminho. Beleza, né? E danificou aqui porque não tinha negócio de tempestade e tudo mais. Beleza, vamos lá lançar novamente a expedição aqui. Estou focando no Velociraptor. Que aí no próximo ali, a gente vai atrás do outro, né? Ver fósseis. Ah, 120 mil, 100 mil. E aqui extrair DNA, extrair DNA, né? Agora a gente vai estar chegando nos 50%. Vamos ver se a gente pediu um novo contrato. Solistar novo contrato. Vamos solicitar dela aqui, né? A divisão de ciências tem algo em que você deveria dar uma olhada. Aumente a quantidade para 1.300 visitantes no total, né? Beleza, vamos aceitar esse contrato aí. Temos 1.182, beleza. Deixa eu ver aqui de eu terminar ali de fechar o cercado. Show de bola, né? Vamos fechar ele aqui. Novo Genova viável, né? O Velociraptor. Beleza. Para não fazer curva. Fechar aqui. Show de bola, né? Agora, a gente precisa... Acho que é aqui no cercado mesmo, né? Local aqui de liberação de... Dinos. Restrição de terreno, restrição de terreno. O problema é que eu tenho que botar um caminho ainda, né? Beleza. Aqui, agora tem que ver se eu vou conseguir construir um caminho até ali, né? Vamos ver isso, né? Aqui. Isso aí, beleza. Acho que dá, hein? Vou passar um caminho aqui assim. Show de bola. Passar aqui. Chegar lá, né? Não está ficando a coisa mais bonita do mundo, mas... Beleza. E aqui, qualquer coisa, eu consigo colocar mais um local de observação aqui. Deixa eu só ver aqui. Quero fazer um cercadinho top. Olha aí, local de observação. Aqui, ó. Está observando toda essa área, né? Vamos só pegar um caminho ali agora já. E puxar para cá também. Beleza. Para cá. Isso aí. Beleza. Caminho ligado, né? A gente vai ter que puxar toda a energia para cá ainda. Ainda vou ter que dar mais uma ajeitada nisso aqui. Isso aqui eu vou tirar esses matos. A gente vai limpar isso aqui, né? Ó. Para depois eu... Para depois eu... Para depois eu estar aumentando, né? Deixa eu aumentar a área que tira aqui os matos. Porque senão aqui... Não vão estar vendo nada, né? Mas a gente vai ter que colocar florestas, coisas, né? Uma comedouro lá. Tem que botar alimentar. Beleza. Aqui, né? Situação. Vamos botar eles lá. Está indo fazer sozinho, né? Adicionar tarefa. Vai lá encher aquilo lá. Estamos quase conseguindo os 1.300. Os 200 ali. A gente está quase conseguindo. Cercada que está pronta, né, pessoal? Dá para colocar mais local de observação aqui para o lado também. Mais um aqui, eu acho. Deixa eu ver. 4 milhões em caixa. Dinheiro está... Está legal. Passou sufoco já por causa do dinheiro. Mas... Demos uma melhorada. Acho que aqui, assim, agora a gente vai estar com a observação. Todo cercado, praticamente. Ligar aqui. Beleza. Olha aí, ó. Ligado aí. A gente já está com a observação em tudo, né? Você tem que puxar energia para cá, tal. Coisa que a gente vai estar fazendo com calma aí. No próximo vídeo, né? Deixa eu só lançar a expedição aqui novamente. Já ver o que ele trouxe aqui para nós, né? Mais aqui para a gente vender, ó. E extrair DNA, né? Para a gente conseguir tirar uns Velociraptor aí. Top, né? A gente vai ter que liberar Velociraptor e Dilophosaurus nesse cercado. Acho que a gente fez um cercado legal para isso. Ameaça de dinossauro? Onde? Ah, lá no carro. Beleza. Apasteceu, saiu fora. Já vai parar a ameaça, né? Para cima do nosso carro da guarda florestal ali. Tranquilo. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! 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 Fooou!